E aí galera, estamos de novo aqui no DCS World, F-15E Striker, o título deve ser alguma coisa como TF voo noturno, é, na configuração para voo noturno, não esqueça aqui do lado direito de você configurar seu óculos de visão noturna, é, o F-15E Striker, durante o dia, se essa seleção estiver feita aqui, você não tem a viseira, mas durante a noite você fica sem o óculos, então você tem de configurar aqui, do lado direito, onde que eu estou com o mouse aqui, e o seu navegador free, vamos executar uma missão aqui, só para ver o sistema de navegação noturno aqui do DCS, mapeamento de terreno, dando sequência àqueles vídeos que a gente está postando aí, bora lá, let's fly, vamos voar, Beleza, bora lá, deixa eu só ligar a lanterna aqui, para configurar rapidinho aqui, é, vamos em navegação, vamos tirar esse aqui, eu preciso do mapa, estamos a 5 mil pés, vou ligar o TF, vou ligar o TF, vou ligar o TF aqui na tela, barredura de 8, vou ligar o piloto automático, e vou ligar o Coplex, Tudo ok? Já liguei o óculos de veloz noturno aqui, para facilitar a minha vida, vou ligar o Free? Espera aí, Vou ligar o Free aqui, que ele já está ligado automaticamente, porque é noite, né? Deixa eu ver se dá para configurar ele aqui, Estava fazendo um pré-teste, que a qualidade estava ruim demais, Tudo ok? Aqui está ligado, 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 Vou baixar para 200 pés, Quisi de desligar ele, deixa eu subir, Deixa eu subir, Cala a boca, Cala a boca criatura, Cala a boca, Eu me lembro dessa mulher, Deixa eu ligar aqui pessoal, Deixa ele voltar ali, Está tudo ok? Tudo ok, Óculos de visão noturno, Está ruim, Não sei se o pessoal vai melhorar isso aqui, Ipi, O que que é aquele ali? Agora sim, Olha lá, Piloto ligado, Piloto automático, Beleza, Agora sim, Deixa eu só, De ligar esse aqui, Vamos voltar para 200 pés, Está tudo ok? Vê se ele vira para a esquerda, Beleza, Está tudo ok, É isso aí, É o apiamento de terreno do radar, Aqui voando a 200 pés, A noite, Ó, Dá para ser desorientado, Viu? Dcs, Onde? Dcs, F15, É, É, Voar na noite, Terreno Falou Ei É parceiro É aqueles vídeos que eu estava postando Tem que continuar né Demorou mas saiu algumas coisinhas Enquanto o DCS não melhorar O manual e não soltar nenhum armamento Novo Tem que fazer isso aqui É uma coisinha assim mas tem que mostrar Voando a noite Tem que testar o sistema Para ver se é confiável 200 pés A noite Tem uma elevação grande ali Neguinho que está dormindo A gente está passando em cima do teado dele aqui Olha lá As depressões do terreno Simplesinho né pessoal É tem que voar a noite também Para ver se funciona Ali tem uma elevação ali na frente Vamos ver O que o radar não vê Fica preto Chegou né pessoal Descensor F15E Estrarca Fazendo mais um vídeo De atualização do 2.9 Fazendo vídeo noturno Com o sistema de radar Mapeamento de terreno T F F Follow Radar É isso aí pessoal Naquele esquema Gostou do vídeo? Dá um joinha Não gostou Dá um dislike Por favor Compartilha o vídeo Senão o YouTube cobra da gente E a gente tem que cobrar da vocês Se ele não distribuiu o vídeo Você nem sabe Que esse canal não existe Dá uma força aí pessoal Valeu Fui Tchau 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 Tchau